A TV Búzios está na sede oficial do Búzios Motoclube na Reta da Marina, no bairro conhecido como Maria Farinha. Hoje a matéria é muito importante. Trata-se da doação de uma tonelada de alimentos não perecíveis para a instituição CREVIP de Búzios. Pastor Sérgio Naves já está aqui para receber os alimentos e o diretor social Ronaldo Correia vai falar com a gente como conseguiram arrecadar uma tonelada de alimentos não perecíveis. Você está com Cátia Araguês para o repórter TV Búzios. Cátia Araguês Eu estou com o Ronaldo Correia, diretor social do Búzios Motoclube e vai contar para a gente sobre essa bênção. Uma coisa muito legal. Acompanha com a gente. Ronaldo, obrigada por sua entrevista ao repórter TV Búzios. Fala para a gente o que está acontecendo hoje, o que a gente está mostrando aqui. Fala para a gente sobre essa bênção. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia a você, Cátia. Mais uma vez, te agradecer a essa oportunidade que você dá para o Búzio Motoclube. Cátia, o que está acontecendo é esse evento nosso, às vezes as pessoas não entendem, mas nós temos três instituições que passam necessidades. Conforme agora, tivemos que adiantar a entrega dos alimentos para a Crevip, porque o pastor Sérgio disse que não tinha nada na Crevip. Então, nós tivemos que adiantar fazer essa entrega hoje, às pressas, devido à situação que ele está passando. Ronaldo, como vocês conseguiram essa enorme quantidade de alimentos? Se não me engano, são em torno de uma tonelada de alimentos não perecíveis. Como vocês conseguiram arrecadar essa quantidade? É, Cátia. O nosso evento, ele não é pago, né? E nós botamos dois quilos de alimento não perecíveis, justamente para fazer essa distribuição para essas três instituições. Mas o que acontece? O motociclista, ele é muito preguiçoso, ele não gosta de carregar peso, não gosta de carregar um quilo de alimento, nem nada. E o que foi feito? Eles fazem, não traz o alimento, eles fazem a doação de cinco reais. Esses cinco reais, no final do evento, é revertido para a compra de alimentos, justamente para fazer essa distribuição para as três instituições. Hoje, então, quem está sendo contemplado é a instituição do Crevip com o pastor Sérgio Naves. A gente vai acompanhar daqui a pouco a entrega dos alimentos ao Crevip. E o restante, essa parte em dinheiro, vai reverter para que instituições? É, essa parte em dinheiro vai ser revertido para a PAI e a Cruz Vermelha, né? Que, provavelmente, a semana que vem estaremos saindo para comprar as cestas básicas para poder fazer essa doação também para as outras duas instituições. Bem, nós vamos acompanhar agora a entrevista com o pastor Sérgio Naves, que vai falar sobre a doação que ele está recebendo em nome do Crevip. Agradecendo ao Búzios Motoclube por realmente essa ação social tão importante, porque não adianta ser só uma entidade, né? Ser só um clube. Precisa também ser atuante socialmente, ser atuante na sociedade. É muito importante esse tipo de atitude, não é, Ronaldo? É muito importante, é que Búzios, principalmente os comerciantes, eles não acreditam, não sei o que acontece, Kátia, sabe? A gente faz um evento desse e nós não fazemos um evento para nós, nós fazemos um evento para o público. E a nossa preocupação é justamente com essas três instituições. Se a gente não fizer o evento, show, mas vem aquele pensamento, como é que fica a Crevip? Como é que fica a PAI? Como é que fica a Cruz Vermelha? Então a gente tem que botar a cara a tapa, fazer o evento e não tem jeito e vamos continuar dessa forma, entendeu? Muito obrigada e a gente vai acompanhar também a data de distribuição da PAI, ok? Com certeza. Assim que for confirmado, nós fazermos as compras, com certeza eu vou lhe participar, Kátia. Muito bom. E agora a gente vai acompanhar a nossa próxima entrevista. É, eu já tive dengue, está na minha memória a dificuldade que eu passei. Não quero que as pessoas que vivem comigo passem por isso. Tomamos consciência de que se existe água empoçada, tem a possibilidade de ali ter um foco de dengue. No prato das plantas, no quintal, principalmente quando está chovendo, né? É um momento que nós precisamos para combater e evitar muito sofrimento. Chuva ou faça sol, o mosquito não pode voltar. Pastor Sérgio Naves, vice-presidente do Crevip de Búzios, vai falar com a TV Búzios sobre essa doação que acho, tenho certeza, que veio em ótima hora. Providência divina, pastor. Pode ter certeza, os telespectadores da TV Búzios, é um agir de Deus que fez com que essa doação chegasse exatamente numa hora que estamos passando por grandes dificuldades. O Crevip, ele sente a crise mais do que qualquer outra instituição, porque a primeira coisa que todas as empresas cortam são as doações. E, ao mesmo tempo, aumenta a demanda no Crevip com pessoas que ficam desempregadas, voltam a beber, usam drogas. Então, a nossa população de atendimento aumenta muito e as fontes de ajuda diminuem. Mesmo com todo a porte da presidência nacional, de toda a ajuda que vem, é uma situação bem difícil. E o Búzios Motoclube é um parceiro, já de alguns anos, que com esse evento, que além de trazer movimento para a cidade, além de trazer conhecimento para a cidade, é um evento de cunho social, que abençoa o Crevip, a PAE e outras instituições. A gente pode até dizer que os nossos alunos mais antigos do Crevip, ou que já estão por lá, já ficam aguardando o dia do evento Búzios Motoclube, porque sabem que logo depois vai ter alguns dias de fartura. Então, nós temos que agradecer a esses homens que têm o coração de ajudar e que fazem esse empreendimento, que leva o nome de Búzios, muito mais longe, além do divertimento, além de mostrar uma cidade diferente. E mostrar também que com a diversão você pode ajudar instituições como o Crevip, a PAE e a Cruz Vermelha. Nós só temos a agradecer a TV Búzios, ao Búzios Motoclube e a toda a população que participou dessa ajuda. Dispensa cheia hoje, pastor? Hoje, graças a Deus, dispensa cheia, bem ao contrário do que estava há meia hora atrás, completamente vazia. É isso aí, gente. E fica um recado para você que é empresário, para você que é comerciante, para você que tem o seu negócio, é um profissional liberal. Ajude as instituições. Essa hora é a hora de todo mundo dar a mão. E a gente vai continuar aqui, agora, no recolhimento dos alimentos, aqui através dos alunos do Crevip, com o pastor Sérgio Naves e com o diretor social do Búzios Motoclube, Ronaldo Correia. Vamos acompanhar. E a gente vai continuar aqui. E a gente vai continuar aqui.